Como é tão linda a minha terra a beira mar Ai que saudades que eu tenho de lá voltar Ver o meu povo e abraçar a minha gente Ai que saudades da minha terra michelense Ver o meu povo e abraçar a minha gente Ai que saudades da minha terra michelense Meu São Miguel, querida terra Jamais um dia eu te esquecerei Saudades lindas, nunca esquecidas As a beleza que um dia Deus me deu Meu São Miguel, querida terra Jamais um dia eu te esquecerei Saudades lindas, nunca esquecidas As a beleza que um dia Deus me deu Com uma tução, Miguel, não há igual As a riqueza das não-vidas de Portugal Vai um abraço para toda a minha gente Seu Assuriano com orgulho 100% Vai um abraço para toda a minha gente Seu Assuriano com orgulho 100% Meu São Miguel, querida terra Jamais um dia eu te esquecerei Saudades lindas, nunca esquecidas As a beleza que um dia Deus me deu Meu São Miguel, querida terra Jamais um dia eu te esquecerei Saudades lindas, nunca esquecidas As a beleza que um dia Deus me deu Como é tão linda a minha terra A ver a mar Ai que saudades que eu tenho de lá voltar Ver o meu povo e abraçar a minha gente Ai que saudades da minha terra Miquelense Ver o meu povo e abraçar a minha gente Ai que saudades da minha terra Miquelense Meu São Miguel, querida terra Jamais um dia eu te esquecerei Saudades lindas, nunca esquecidas As a beleza que um dia Deus me deu Meu São Miguel, querida terra Jamais um dia eu te esquecerei Saudades lindas, nunca esquecidas As a beleza que um dia Deus me deu Meu São Miguel, querida terra Jamais um dia eu te esquecerei Saudades lindas, nunca esquecidas As a beleza que um dia Deus me deu Meu São Miguel, querida terra Jamais um dia eu te esquecerei Saudades lindas, nunca esquecidas As a beleza que um dia Deus me deu Eu te esquecerei Legenda Adriana Zanotto